Estou de volta para o vídeo 144 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. E especificamente o 24º consecutivo focado na segunda fase do Rio Grande do Sul, que vai acontecer no dia 4 de agosto, e na segunda fase de Santa Catarina, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Ok? Vamos lá então? Inclusive, olha as datas aí das nossas revisões de véspera na sua tela, para você poder participar juntamente com a gente. Olha só, pessoal, hoje vou trazer mais um tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que pode aparecer na sua prova. Bom, me diga uma coisa, a vedação ao exercício de três mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar. Ela aplica-se também na hipótese em que um dos mandatos tenha sido para suceder o eleito que foi cassado? Sim ou não? E aí? De novo, hein? A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos pelo mesmo núcleo familiar. Aplica-se também na hipótese em que um dos mandatos tenha sido para suceder o eleito que foi cassado? Sim ou não? O que você marcaria? O que você marcaria? Não, né? O que você responderia? Você responderia no sentido de que pode ou que não pode? Lógico que você vai fazer a fundamentação, você vai falar do artigo 14 da Constituição Federal, você vai falar do princípio republicano, da temporalidade dos mandatos, enfim, tudo aquilo que a gente trata lá dentro do nosso curso para a segunda fase, chamado forma da segunda fase de concurso para cartório. Mas e aí? Então, ó, isso foi decidido pela segunda turma do STF no recurso extraordinário 1.128.439, Relatoria do ministro Celso de Melo. Bom, primeira coisa, como é que funciona a eleição para o chefe do Executivo? No início, antes da emenda constitucional 16 de 97, o camarada era eleito para prefeito, para governador, para presidente, era um mandato e acabou, não tinha a possibilidade de reeleição. Perfeito? No segundo momento, com a chamada emenda Fernando Henrique, emenda constitucional 16 de 97, criou-se a possibilidade de reeleição, assim como os americanos fizeram, criou-se a possibilidade de reeleição. Tudo bem. E aí, uma pessoa pode ser eleita duas vezes consecutivas para o cargo de chefe do Executivo. Tudo bem. Só que você sabe que os caras gostam do poder. Então, o que algumas pessoas passaram a fazer, fazendo uma digressão histórica para você? Bom, eu, Paulo, vou ser eleito duas vezes para chefe do Executivo e não posso ser a terceira. Mas, mas, a minha esposa pode. Eu vou duas vezes, ela duas vezes. Depois eu duas vezes, ela duas vezes. Tentaram fazer isso. Tentaram fazer isso. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal e o TSE se manifestaram no sentido de que essa impossibilidade de três mandatos consecutivos vale não apenas para o titular do mandato. Vale para o núcleo familiar. Então, mesmo que eu fique duas vezes e a minha esposa venha depois e exerça mais um mandato, não pode. Não pode, porque estamos ferindo o princípio republicano da temporalidade dos mandatos. Essa seria uma forma de eu me perpetuar no poder. Ok? Se ligou no movimento? Até porque eu poderia fazer assim também. Eu sou eleito uma vez, minha esposa outra. Eu uma vez, minha esposa outra. Então, para que isso não acontecesse, esse foi o posicionamento do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Legal. Mas o pessoal da política é um pessoal muito inteligente. É um pessoal que pensa bastante. Então, surgiu a seguinte situação. Vamos imaginar que em um determinado mandato, o Joaquim teve o mandato cassado. Teve o mandato cassado. E aí, por ele ter tido o mandato cassado, uma pessoa foi chamada para assumir. Beleza. Essa pessoa assumiu? Legal. Ela assumiu o chamado mandato tampão. Ficou lá por dois anos. Ok? Ela ficou por dois anos. E aí, depois que acabou o mandato, ela foi reeleita. Pronto. Mesmo sendo o mandato tampão, segundo o Supremo e o TSE, ela já exerceu dois mandatos. Aí, agora, essa pessoa não vai ser reeleita. Mas ela vai colocar quem? Vamos imaginar que ela coloca o cônjuge. Nesse caso, pode, por conta de o primeiro mandato tampão ter sido praticamente uma obrigatoriedade, porque essa pessoa foi chamada para assumir? Não pode também, tá, pessoal? Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Bom, olha só o resumo aqui, no seguinte sentido. Ao se fazer uma interpretação conjugada dos parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição, chega-se à conclusão de que a intenção do poder constituinte foi a de proibir que pessoas do mesmo núcleo familiar ocupem três mandatos consecutivos para o mesmo cargo no poder executivo. Em outras palavras, a Constituição Federal quis proibir que o mesmo núcleo familiar ocupasse três mandatos consecutivos de prefeito, de governador ou de presidente. A vedação ao exercício de três mandatos consecutivos de prefeito pelo mesmo núcleo familiar aplica-se também na hipótese em que tenha havido a convocação do 2º colocado nas eleições para o exercício de mandato tampão, que eu vim explicando aqui para vocês. Exemplo, olha só. De 2010 a 2012, o prefeito da cidade era Auricélio. Era o primeiro mandato de Auricélio. Seis meses antes das eleições, Auricélio renunciou ao carro. Em 2012, Hélio, cunhado de Auricélio, vence a eleição para prefeito da mesma cidade. De 2013 a 2016, Hélio cumpre o mandato de prefeito. Em 2016, Hélio não poderá se candidatar à reeleição ao cargo de prefeito, porque seria o terceiro mandato consecutivo deste núcleo familiar. Ok? Esse foi um exemplozinho trazido aqui pelo rapaz do site Dizer o Direito, que é um site que eu recomendo para você acompanhar esses informativos. Perfeito? Legal. Acredito que naquele exemplo que eu tinha dado já tinha ficado até mais claro do que ele colocou aqui. Mas anota aí. STF, segunda turma, RE, 1 milhão, 112, 1 milhão, 128, 439, Rio Grande do Norte, com a relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em 23 de 10 de 2018. Anota aí, informativo 921. Dito isso, vamos agora para mais uma estratégia de poder, mas não esqueçam de participar da nossa revisão de véspera, do dia 1 ao dia 3, no Hotel Rodeín, no Rio Grande do Sul, e do dia 10 ao dia 14, no Hotel Lutri Premium, que fica ali perto do Majestic, em Santa Catarina. Aqui no site você encontra o valor de investimento, não vou falar o valor do custo, porque esse não é custo, isso é investimento, pelo amor de Deus. Entenda isso. Perfeito? Vamos agora para mais uma resposta, não, mais uma estratégia de poder aqui dentro da nossa saga. A intensidade dos sentimentos negativos pode ser baixada com o uso de termos modificadores ou aliviadores. Além de substituir irritado por aborrecido, por que não tentar algumas dessas frases? Anota aí, ó. Estou ficando um pouquinho azucrinado. Estou me sentindo ligeiramente chateado. Estou começando a sentir uma pitada de exaltação. Isso é um tiquinho inconveniente. O que é isso? Use palavras para baixar a intensidade dos sentimentos negativos, não para intensificá-los. Tem pessoa que tem boca de esgoto. Cuidado com pessoas que têm boca de esgoto, porque além de foder a vida delas, ela acaba com a sua também. Por quê? Ela acaba instalando verdadeiros vírus na tua cabeça. Saia de perto de pessoas negativas, de pessoas que estão o tempo todo usando a palavra para se amaldiçoar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Esteja perto de pessoas que validam suas ideias de crescer, suas ideias de chegar mais longe. Se ligou no movimento? Porque perto dessas pessoas você vai se sentir muito mais poderoso, muito mais empoderado para chegar mais longe. Beijo, coração. Tamo junto. E vai te dar.